Olá pessoal, neste tutorial eu vou ensinar vocês a apertar ou soltar a mola do extrusor de acordo com o que for necessário. E nós utilizamos isso principalmente quando nós rodamos um tipo de material. Alguns materiais podem construir uma textura um pouquinho mais enrugada, outras mais lisas, também uma leve diferença de diâmetro e também da consistência do material. E tudo isso afeta a quantidade de extrusão, a força que o nosso extrusor vai ter para empurrar o material. O que nós regulamos quando nós apertamos esta mola aqui é a distância entre o driver e um rolamento que fica deste lado aqui. Então, quando o material tem uma flexibilidade maior, ou então quando o material tem uma consistência um pouco mais mole, é necessário apertar um pouco mais para que a engrenagem empurre o material contra este rolamento e ele extruze melhor. Quando o material é mais duro, você pode dar uma soltadinha, porque senão ele vai começar a cavar o material ou fazer muita força. E isso vai acabar afetando a sua extrusão também. Então, sempre que vocês trocarem de material, ou então quando vocês forem testar um novo material e tudo mais, é legal vocês observarem se o seu extrusor está puxando bem o material, se está extrusando como sempre extrusa, para depois colocar para imprimir. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar o material. Bom, no caso aqui, minha máquina já está aquecida na extrusora número 1, porque eu vou inserir um PLA no carbessorte de impressão. Ela vai chegar até os seus 180 graus, e então nós vamos seguir o procedimento comum de colocar o material na extrusora. Aqueceu, a gente pode utilizar tanto a extrusão do repetir quanto a do display para empurrar o material, ou então, com um pouquinho de força, nós também conseguimos empurrar através do nosso extrusor, graças à molinha. Então, vamos agora chegar aqui até os 180 graus. Bom, agora que eu já cheguei, né, nos 180 graus, então vamos lá. Procedimento normal para colocar o material no bico. Seja ele PLA, ABS ou Flex, né, além de outros materiais. Eu vou vir aqui, apertar essa mola um pouquinho, como vocês podem ver, inserir o material aqui, empurrei, e o material já vai descer aqui, como vocês podem ver. Pronto. Ele já está ali no extrusor. Agora que o material já está colocado, é possível até nós observarmos na parte inferior do extrusor que o material já está sendo extrusado de leve. O que nós vamos fazer agora é pedir para que o nosso programa ou o nosso display extruze o material. Nós temos que observar se o material vai descer normalmente, se ele vai ter dificuldade para extrusar ou então se a extrusão vai falhar. Bom, agora como vocês podem observar, o material já foi colocado no cabeçote de impressão, ele já está sendo extrusado aqui, ó. Estou conseguindo empurrar o material. O que nós vamos fazer agora é pedir para que o nosso console da impressora extruso o material, ou mesmo o nosso display extruso o material. Eu vou descer aqui, pedir para ele descer 10 milímetros. Ele está puxando o material. Bom, vou mandar extrusar aqui 10 milímetros. Como vocês podem ver, ele está puxando, mas também não está puxando a quantidade que a gente costuma ver. Não está puxando 10 milímetros aqui, é claro isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave Allen de 3 milímetros, a chavezinha que tem no kit de vocês, kit da 3D Machine, One, e vou apertar um pouco essa molinha aqui. Vocês podem observar que os elos dela aqui vão se comprimir, vão ficar mais próximos um do outro, né? E aí nós vamos extrusar mais um pouquinho. A gente pode rodar no sentido horário para apertar. Se vocês quiserem ter uma referência, vocês podem observar a distância entre os elos aqui. Mas o mais importante é vocês observarem a extrusão. Se o material está saindo legal, corrido, ou se ele está travando, se ele não está extrusando. Anteriormente, ali, a gente notava que o material não estava sendo puxado corretamente aqui. A gente podia observar até isso pela guia. Agora, com os elos mais apertados, eu vou pedir para extrusar novamente, mais 10 milímetros. Agora, o material está sendo puxado com maior firmeza. Também é importante que vocês observem o cabeçote da impressora, se o material está fluindo bem ou não. Estou focando aqui novamente a cabeça de impressão para vocês observarem. Vou pedir para que ela extrusa mais 10 milímetros. O material está correndo bem, como ele deveria correr normalmente, ser extrusado normalmente. Já saiu o meu material. Você viu que ele correu liso, ele não ficou travando, ele não ficou pulando. Então, isso significa que ele está no ponto. Se ele estivesse muito travado, ele poderia ficar travando, fazendo até uns barulhinhos no extrusor mesmo. Se ele estivesse muito solto, a engrenagem ia rodar, rodar, rodar. Não ia puxar muita coisa, não ia puxar os 10 milímetros, que é o que nós pedimos. E, na hora de imprimir, a gente não conseguiria ter uma peça completa. Ele ia falhar a extrusão no meio, ia deixar essa peça frágil, completa. Enfim, eu teria alguns problemas. Essa regulagem, nós estamos fazendo porque, para cada material, nós temos uma consistência, um apertozinho da mola. Então, a impressora já vai regulada, já vai com um padrão entre PLA e ABS, para que você consiga imprimir sem problema nenhum com esses dois materiais. Mas, por exemplo, quando você modifica o seu material para flexível, que é um material novo, ou para a Nile também, que é um material um pouquinho diferente, você vai notar que você vai ter que apertar um pouco com essa mola, para que o material seja mais espremido, né? Entre o Direct Driver e o nosso enrolamento. Então, é basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, entre em contato com o suporte técnico da 3D Machine, que nós estaremos prontos para ajudar você.